Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinto de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez com o sexto episódio da nossa série do zero. Série esta que eu comecei uma vila desde o início a exatos 18 dias pra mostrar pra vocês que depois das últimas atualizações do Clash of Clans tem sido muito fácil upar as vilas de uma maneira decente, de uma maneira decente, sem ficar rushando nada e chegar em altos níveis, cara. Eu tô gravando esse trecho que vocês estão vendo que inclusive tá um pouco mais rápido porque esse trecho aqui, meus amigos, é um trecho antes do dia da gravação, ou seja, é um momento bacana do jogo que eu gravei mesmo não comentando pra mostrar pra vocês aí exatamente como que aconteceu, beleza? Esse momento é o momento que eu vou conseguir pegar o quarto construtor em inacreditáveis 18 dias de Clash of Clans, é isso mesmo, você não ouviu errado, 18 dias jogando Clash of Clans. Eu consegui aqui pegar o quarto construtor sem gastar sequer um real, somente com as gemas do jogo. Eu consegui aí em torno de uns 8 dias, mais ou menos 9 dias pegar o terceiro construtor e já tô conseguindo pegar o quarto construtor aí pegando essas geminhas que eu tenho nos obstáculos da base do construtor, que eu tenho nos obstáculos da minha base normal, que eu tenho fazendo aqui os desafios do jogo, por exemplo, chegar a mil troféus na base do construtor. Tem vários desafios também da base principal que eu cumpri pra conseguir juntar essa quantidade de gemas. É claro, se você quiser ver exatamente como foi isso, você pode pegar os outros vídeos, tem uma playlist aqui da série, você pode assistir e ver realmente como aconteceu. Agora, por exemplo, eu tenho 940 gemas e eu vou pegar aqui nos desafios que eu cumpri. Se vocês observarem na parte de cima, eu tenho alguns desafios pra pegar ali, ó, cofres maiores. Enfim, eu vou pegar todos esses desafios aqui, que são as gemas, né, a recompensa por esses desafios, pra chegar aí a exatas mil gemas. Inclusive, eu acho que eu vou até esquecer um dos itens aqui, que é o item que tá aí embaixo, ó. Cheguei a mil gemas lá, ó, tem um item aqui, esse aqui, eu não peguei, eu peguei. Nem peguei, ó, esse de tesouros escondidos. E cheguei a mil gemas e vou pegar aí o meu quarto construtor com exatos 18 dias jogando Clash of Clans. Acredito que seja um recordinho, hein, meus amigos? E agora, meus amigos, com quatro construtores, a tendência é que o up seja mais rápido. E vocês vão ver isso nesse trecho que eu vou mostrar pra vocês agora, que é um trecho que eu gravo ao vivo realmente com vocês. Bora lá! Bom, meus amigos, bom, agora sim, agora que o negócio dá certo. Ó, estamos aqui no dia 6 de agosto, às 18 horas e 41 minutos, exatos, meus amigos, exatos 19 dias. 19 dias que eu comecei essa série aqui e a gente, obviamente, tá gravando agora ao vivo pra vocês, meus amigos. E olha, estou aqui com as minhas minas e coletores de nível 1, incrivelmente, meus amigos. Vocês pedem pra eu fazer uma Vila do Zero pra passar dicas pra vocês, porque vocês estão demorando demais pra upar a vila de vocês. Aí eu passo uma dica sensacional, cara. É sensacional, você tem que ser um mini inteligente pra saber que essa aqui é uma das melhores dicas que você poderia ter por vários e vários motivos que eu já mostrei no episódio passado, que inclusive, se você não viu, meu amigo, vou deixar aqui nos cards a playlist pra que você acompanhe a série inteira, né? O pessoal me criticou bastante por conta disso aqui, cara, dessa mina de ouro e dos coletores aqui no nível 1. Gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara. Imaginem só, a gente tem 6 coletores, deixa eu ver aqui, vamos editar essa parada aqui, remover tudo. Aqui, ó, a gente tem, nessa parada aqui, a gente tem 6 coletores. Cadê você, amigão? Tá aqui, ó. A gente tem 6 coletores e 6 minas. Coletores e minas vão até o nível 10 no centro de Vila nível 6. E quando você atualiza todos os seus coletores e todas as suas minas começando o jogo com 3 construtores, amigo, você tá perdendo muito tempo. Mas tem gente que acha que isso aqui é uma besteira. Tem gente que gosta de deixar no máximo em todos os níveis, cara. Claro que você tem que deixar tropas, claro que você tem que deixar heróis, claro que você tem que deixar defesas. Mas coletores e minas, brother, coletores e minas é pra gente preguiçosa. Gente que não gosta de atacar e gosta de pegar os recursos diariamente. Se você é desse tipo, show de bola, show de bola. Faz isso aí, atualiza seus coletores e minas. Fique o tempo que você quiser no seu centro de Vila nível 5, nível 6 aí, o pano coletores e minas. Porque eu vou passando, eu vou passando, brother, tranquilamente. E quando eu chegar no centro de Vila nível 8, aí sim, aí sim eu vou ter muita coisa pra fazer com relação às tropas. E vou ter tempo pra atualizar isso aqui. E você vai tá no CV7, CV6, enfim, nesses CVs aí. Então isso aqui é uma dica muito boa e vocês são muito sem vergonhas. Vocês ficam nesse negócio de pegar a Vila e querer upar a Vila até o máximo com 3 construtores. E atrapalha muito, 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 muito vocês isso aí. Atrapalha demais, meus amigos, atrapalha demais. Só upa em coletores a partir do centro de Vila nível 8, cara. É dica básica. Quando você tiver 5 construtores, quando o seu up tiver, sabe, um up mais balanceado. Você tá no começo do jogo, não upa coletores e minas, cara. Não upa. Eu tenho que falar isso pra você de novo aqui. Você não vai gostar? Beleza, você escolhe como você upa a sua Vila. Mas a minha Vila, ela continua assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo. Aí você fala, nossa, Vinho, já está atualizando o centro de Vila pra nível 7? Sim. Aí você me diz também, nossa, então você vai ruxar. Você fez isso, você fez aquilo. Você gastou gemas. Nossa, tem um pessoal que é muito idiota, que não acompanha a série. E fica falando, ah, que o Vinho gastou gemas. Cara, não, gente, não é assim. Não é assim. Se você acompanha a série, você vai perceber o momento que eu ganhei as gemas, o momento que eu peguei as gemas ali, as gemas que eu tenho no jogo. Só acompanha os episódios que você vai ver aí, realmente, que eu só tô coletando as gemas que a gente ganha aqui através dos desafios. E eu tenho o centro de Vila nível 6 atualizando pro centro de Vila nível 7. Por quê? Porque nós temos o tempo aqui de 3 dias e 22 horas. São 4 dias de atualização do centro de Vila nível 6 para o centro de Vila nível 7. E o que eu tenho de construção aqui pra upar, eu consigo upar antes de terminar isso aqui. Vamos lá. Deixei maximizado os meus canhões, são canhões de nível 7. Deixei maximizado aqui os meus depósitos. Tranquilo, o depósito de ouro, o depósito de Elixir. Eu não deixei maximizado, mas vou maximizar nesse período de atualização aqui. Eu deixei maximizado aqui, ó, Torre do Mago nível 3, Dispersor nível 2. Essa Torre do Mago nível 2 tá indo pra nível 3, né? Eu tenho aqui, ó, o quartel nível 8. Tenho mais um quartel indo pra nível 7 aqui. Vou colocar já já aqui um quartel de nível 6 pra nível 7. Depois vou colocar os dois quartéis pra nível 8. Olha só. Então, assim, eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Só que as coisas que eu tenho pra fazer aqui, eu consigo fazer nesse período que o meu centro de Vila nível 6 vai pra CV7. Então, você não tem que upar a sua vila somente quando já tá tudo full e todos os seus construtores estão parados. Por quê? Por que você tá perdendo tempo? É isso mesmo. O jogo é um jogo de tempo, é um jogo de paciência. Você não pode perder tempo. Você tem que maximizar o potencial do tempo que você passa no jogo. Então, o que eu fiz? Eu fiz a contagem aqui. Eu consegui um construtor a mais, como vocês viram, que é esse construtor aqui. Falei, pô, se eu colocar agora o meu centro de Vila pra nível 7, eu consigo terminar todas as construções e terminar todas as minhas tropas. Porque as minhas tropas aqui, ó, se vocês perceberem, eu tenho o feitiço de relâmpago. Tá indo pro nível 4 aqui, que é o nível máximo no centro de Vila nível 6. Se eu não me engano, acho que tem mais um nível. Não sei, acho que tem mais um nível. Mas se tiver mais um nível, a gente consegue colocar em processo. Ou seja, eu coloco ele e atualizo lá no centro de Vila nível 7 o meu laboratório. Enquanto o meu laboratório estiver atualizando, se tiver um outro nível aqui, vai atualizar também junto com o meu laboratório lá no centro de Vila nível 7. Essas duas tropas aqui, eu consigo fazer tranquilamente um dia e 12 horas aqui e um dia e 12 horas aqui. Então eu consigo upar as duas e fico com todas as tropas maximizadas. Muros, como vocês podem ver, estão maximizados. E eu vou ter aqui pra atualizar as torres de arqueira que são bem rapidinhas aqui, um dia e 12 horas, cara. Com três construtores focados nisso aqui, eu termino todas essas construções. Eu já fiz o cálculo, eu não posso perder o tempo de up aqui, mas já fiz o cálculo certinho. Eu consigo upar todas essas construções, inclusive esse morteirinho aqui de nível 3 pra nível 4. Esse aqui já tá indo pro nível 4 também. Ou seja, com esse up que eu estou fazendo aqui, quando eu chegar no 21º dia, eu já estarei no centro de Vila nível 7. Olhem só, 21 dias de Clash of Clans e eu estarei no centro de Vila nível 7, já buscando ali o meu Rei Bárbaro, já buscando algumas coisas com o Elixir Negro e etc. Então, pra mim, esse up aqui é o melhor de todos. Você pode não achar, você pode falar que não é. Mas o intuito dessa série aqui é mostrar pra você, principalmente pra você que fica me pedindo Vila, que o que mais tem é a gente falando, Ô, Vinho, me dou uma Vila. Cara, em 21 dias eu vou conseguir um CV7. 21 dias eu vou estar com um CV7. Olha só que facilidade, que tranquilo. Pra que ficar pedindo Vila, cara? Pra que, sendo que você pode upar a sua Vila, pra que você vai ficar com a sua Vila parada durante um bom tempo, se você em 21 dias pode ir do centro de Vila nível 1 ao centro de Vila nível 7, que é o que vai acontecer comigo aqui. Exatamente 21 dias eu estarei no centro de Vila nível 7. E quando eu chegar no centro de Vila nível 8, que vai ser mais ou menos aí para os 30 dias, 35 dias de série, mais ou menos nesse tempo eu já estarei no centro de Vila nível 8. Aí sim, meus amigos, eu vou ter tanta coisa pra fazer no CV8 com relação às tropas, que eu vou ter tempo de fazer isso aqui. Inclusive eu já vou ter o quinto construtor. E vai ser muito mais fácil atualizar essas paradas aqui, porque isso aqui, como eu disse pra vocês, o único ponto realmente que me importa coletores e minas é o fato da vida deles na hora que alguém me ataca na guerra. Então quanto mais vida eles tiverem aqui, ou seja, quanto mais eu atualizar aqui, se eu melhorar eu ganho um pouquinho de vida aqui, 40 pontos de vida. Isso aqui realmente faz diferença pra quem tá na guerra, pra quem quer utilizar essas paradas como defesa da sua Vila, porque isso aqui acaba sendo uma defesa. Não ataca, mas faz com que a tropa adversária fique batendo mais tempo, porque ela tem vida. Então quanto mais vida tiver os seus coletores e minas, melhor nesse quesito. Mas em questão de farm, sério mesmo, em questão de farm, nem me importa o que produz aqui. Até porque eu estou no centro de Vila nível 7 praticamente aqui, daqui a 4 dias eu chego lá sem ter atualizado nenhum coletor e mina. Ou seja, isso aqui nem me importa. Aí meus amigos, eu tô aqui rapidinho só pra mostrar um negócio pra vocês. Essa minha Vila aqui é uma Vila, centro de Vila nível 12 com defesas de nível 1. Inclusive, grande parte aqui das minhas minas e coletores são de nível 1. Tem alguma aqui que é nível 2, mas não passa de nível 2. Eu acabei de receber um ataque aqui há 4 horas. Olha quanto o cara roubou de mim. Olha só, ele fez 70% na minha Vila, roubou 2 mil de ouro e 3.250 de elixir. Sendo que eu tenho mais, ó, 100 mil aqui e 740 mil. O que que acontece, meus amigos? O que dá recurso pra você farmar não são os depósitos. Ou seja, se você pegou uma Vila que tá com depósitos cheios, esbarrunfados, você fala, nossa, agora eu vou fazer aquele farm. Hum, não vai fazer não, cara. Não vai fazer não. Sabe por quê? Porque a quantidade que você pode roubar dos depósitos é muito pouco. É muito pouco. É sério mesmo. Muito, muito, muito pouco. O que faz o seu farm, o que faz aparecer aquele farm de tipo de 1 milhão na Vila que você vai atacar são aqui, ó, minas e coletores. Por quê? Porque as minas e coletores elas deixam ali pro cara roubar pra quem vai fazer um ataque na sua vila metade do que eles têm. E os coletores e minas podem chegar a ter a capacidade de 200 mil. Olha só, 200 mil. Imaginem só eu colocando no nível máximo meus coletores e minas deixando cheio ali porque eu sou um cara que não jogo tanto. Então vai ter 200 mil. Quando o cara vier atacar a minha vila o que que vai acontecer? Ele vai levar a metade de tudo que está nos meus coletores e minas. Levando em consideração meus amigos que a gente mantém os 6 coletores e 6 minas em grande parte do jogo vai mudar lá no centro de vila nível 9 se eu não me engano que você vai ganhar mais um coletor e mais uma mina mas até o centro de vila nível 12 ainda permanece com 7. Ou seja, em grande parte do tempo que você joga Clash of Clans você tem 6 coletores e 6 minas. Cada uma consegue armazenar ali até 200 mil de cada recurso olhem só 200 mil vamos dizer que você ficou um tempo sem jogar e tem 200 mil lá o cara que for te atacar sabe quanto que ele vai levar de você? 600 mil de cada 600 mil de cada ou seja deixa eu voltar aqui pra nossa vila coletor em mina principalmente em níveis baixos e quando eu falo níveis baixos de CV eu falo abaixo do centro de vila nível 8 só serve pra dar mais recurso pra quem for te roubar sério mesmo serve pra isso cara você fala que não sei o que porque a produção dos coletores de minas me ajuda você é um vagabundo você é um sem vergonha sério mesmo você pode farmar olha o farm como é tranquilo registro de ataque olha assim olha isso aqui farm farm fácil olha aqui farm tranquilo você não precisa do que é produzido pelos coletores de minas pra você conseguir upar a sua vila até o centro de vila nível 8 por isso que eu novamente reitero se você está aí com coletores em minas não upados mantenha os não upados até o centro de vila nível 8 e lá no centro de vila nível 8 que você mexe com coletor em mina porque você vai ficar muito mas muito atrasado mesmo se você continuar upando coletor em mina cara você vai ficar chateado você vai ficar nervoso comigo você não vai gostar do que eu estou falando mas é a pura verdade cara verdade se me pede pra trazer dica pra vocês eu trago só que as vezes vocês não gostam das dicas mas enfim estou trazendo as dicas pra vocês aqui e é esse tipo de dica beleza aí o que que acontece meus amigos o que que acontece eu vou ter que ficar por aqui com vocês esse vídeo e voltar a gravação muito provavelmente daqui a alguns dias quando eu chegar no centro de vila nível 7 eu vou tentar gravar no centro de vila nível 7 logo que eu chegar aqui pra gente fazer um negócio mais interessante e até lá eu vou jogando na base do construtor que inclusive eu também falo no próximo vídeo sobre ela pra esse vídeo não ficar tão longo beleza então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí meus amigos fui até o próximo vídeo tchau tchau tchau